Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Richard. E família, lembrando vocês que todos os dias, às 10h da manhã e às 8h da tarde, temos vídeos todos os dias. E lembrando também que temos live de Fifinha às 8h, exceto quarta e domingo. E para quem gosta de Fifa, pô, vai ser amarrar. Muito legal. Então família, no vídeo de hoje vamos trazer o segundo quiz, né? Parte 2 aí de quiz. Richard perdeu a última. Vamos ver se ele vai ser rediminho agora, né? Corrível. Então família, assista até o final do vídeo que tá bem legal. Então bora lá pro vídeo. Então família, começando com o quiz aí. Para quem não sabe as regras, família, a regra é o seguinte. A gente fez três perguntas aí, né? Para o nosso adversário. Aí o que ele tem que fazer? Tipo, o João Pedro, por exemplo, ele vai escolher uma pergunta do meu potinho que eu fiz para ele e eu vou ler a pergunta para ele e quem acertar aí... Ah, e fica ligado até o final do vídeo que pode ter uma pergunta aleatória aí, família. É, então... Vamos? Quer começar aí? Vamos tirar... É... A ímpar? A ímpar. Vá. Um, dois, três e já. Deu ímpar. Então vai. Pode escolher uma pergunta aí. Vamos ver. Vamos ver se... Se você não apelou nas perguntas, né? Esse cara aqui, ele apela nas perguntas, ele. Ô, cara, ele já está virando para você a pergunta. Vamos lá. Pode ir. O pai é bravo. Você sabe que o pai é bravo. Vamos lá. Quem é o maior campeão da Libertadores? Tem que falar o tanto de título que ele tem? Não, não precisa. O Boca. Errado! Não, é independente, cara. Nossa. Com sete títulos. O Boca... Eu acho que o Boca tem seis títulos. Perdeu, né? Vamos lá. Agora sou eu, né? Olha essa, vai. Vamos alongar essa aqui, família. Família, acho que ele escolheu a pergunta mais fácil que eu tinha. Bora lá, família. Vai virar para mim, não. Viram lá, cara. Para lá. Ah, esse aqui é a pergunta mais fácil que eu fiz, família. Quantos mundiais tem a França? Dois. Não esquece, filho. Não esquece, filho. 98 e 2018 eu fiz. Esquece. O pai está estourado, filho. Caraca, família. Perdi. Não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Dois a zero para mim, né? Um a zero. Ah, não. Tá certo. Um a zero. Um a zero. Vai. Vamos lá. Não é qualquer... Não é qualquer... Quase... Quase que eu... Quase que eu ia ler. Vamos ver. Quem ganhou a Champions de 2012? Agora, cara. O Corinthians foi campeão em 2012. Sim. No Mundial. É o clube que ele enfrentou em 2012. O Chelsea. Ah, você não ganhou, velho. É um a um. É de hora. Ah, então vai. Deixa eu ver. Ah, isso foi o que escolheu, rapaz. Eu, 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 eu. Que loucura. Rapaz, olha. Olha, por que você está mostrando? É para não ler, não, mano. Olha só, mano. Caraca, velho. Você não leu, não, né, cara? Não, nem entendi. Você não leu. Eu não entendi só ler. Sim, eu não entendi só ler. Vamos lá. Tá bom, bora lá. Quem foi o primeiro jogador a ganhar a bola de ouro? Caraca. Pode ir, filho. Eu fiz duas perguntas. Eu sei que, eu acho que é um croata, mano. Mas não sei o nome dele, não. Nem sei. Bidão. É o Alvarez de Stéfano, que ganhou pelo Real Madrid a primeira bola de ouro. Nossa, eu não ia acertar, não. Então tá um a um, né? Tá um a um ainda. Será que eu acerto? Será que eu acerto? Esse aqui é um júmer. Obrigado. Acho que você acerta essa. Acho que você acerta. Quem? Ó, quantas libertadoras tem um Grêmio? Nossa, família. Ah, caraca. Esquece, filho. Mano, eu tenho dois primeiros, família. Vou até deixar o potinho pra cá. Quantas libertadoras tem um Grêmio? É. Tem tic-tac, 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 tic-tac. Três. Acertou, família. Bora, família. Rapaz, eu tô aqui. É, dois a um, hein, papai. Esse aqui tá tudo bom. Olha só. A gente vai pegar de novo, vai. Vamos lá. Essa aqui você não vai acertar, não. Na verdade, é um pouco mais fácil. Bora lá. Quantos gols o Cristiano Ronaldo tem em toda a sua carreira? Mano, 765. Nossa. Cristiano Ronaldo tem 780 gols. Caraca, mano. Não ia acertar, não. Perdi, família. Família, esquece. Bapo. Quer uma aleatoriazinha? Vai, uma aleatoriazinha. Só para relaxar, vai. Mano, me fala aí, é... Deixa eu ver aqui. Quantos libertadores tem o Palmeiras? Ué, é, família. Ué, é? Ai, ai. Quantos libertadores tem o Palmeiras? Mundial não tem nenhum, né? Preciso. Laranjeira, se a gente vai ver nesse vídeo aí, família. Demorou? Mundial vocês não tem não, né? Aqui, sempre tem trauma do Laranjeira. Não, não. Ele tá ligado com raiva da live. Toma junto, Laranjeira. Ó, ele não ficou com raiva não, pô. Já vai mandando um salve lá pros Laranjeira. Salve Laranjeira, salve Peter e Arley também, que tá mandando comigo. Mas é isso. O Palmeiras, cara, uma. É uma? Errou. Errou. Tem duas, velho. Nossa. Ganho do Santos, né? Infelizmente, né? 2020. Ah, é? Isso. Eu esqueci daquele ganho do Santos. Nossa. Bora, vai. Vai, faz aí a pergunta. Vai, vai, vai. Faz aí. Olha isso. Vamos lá. Caraca, amigo, fazendo perguntas assim... Isso não dá hora difícil. É, pensa aí, pô. Vou fazer uma dificição. Ah, faz aí. Quantos gols o Cristiano Ronaldo completou pelas Juventus há pouco tempo? Ele comprou de uma marca. É número... Cravado? Cravado. Sem gols. Ha, ha, moleque. Esquece, viu? O pai tá estourando. Pô, vamos fazer mais uma pergunta só? Só vai. Vamos lá. Quer ir qualquer coisa se... Se... Bois ou dois? É, tá. É, tá. Tá, vamos ver. É, vamos ver aqui... É... Não vou falar quantos mundiais o Palmeiras tem, não. Não vale. Vamos ver aqui. É... Eu quero saber, Richard. É... Não. Batizinho. Não, fica aí. Ele também quer responder as suas perguntas. É, quer responder as suas perguntas mesmo. Tá que nem eu mexer aqui na câmera. É, deixa eu pensar aqui. Quantos... Deixa eu ver. Ou se eu falar o Flamengo, ele vai saber, irmão. Que é o time dele, né? Não é possível que a gente vai saber. Deixa eu pensar aqui. Caraca, mano. Vamos ver. Tá bom. Quantas bolas de ouro o Pelé tem? Pelé tem bolas de ouro, tá. Mas peraí. Pode falar quantas ele tem ou quantas por pesquisa ele deveria ter? Tem que falar quantas que ele tem? Não. Aposto que ele teria por pesquisa, né? Por pesquisa? São sete bolas de ouro aqui. São... Ai, querido. Isso, pô. Esquece. O melhor da história. Vai, faz pergunta aí. Sete bolas de ouro, família. Muita coisa. Pois é. Chupa, Messi. Calma só atrás. É. Família. Não, você não vai vir pra cá, não, Bart. Vai, faz aí mais uma pergunta pra finalizar o vídeo. Faz fácil. Finalizar o vídeo? É. Quem foi... Essa é fácil, cara. O ganhador da bola de ano, em 2018. 2018? Infelizmente, o Modric, família. O Modric. Que, pelo amor de Deus, mano, era o CR7 ganhar aquilo dali, acabou, fechou. Família. Até o Salah merecia mais. Croácia chegou como, né, no final daquela vida? Não, mano, mas o que o Cristiano Ronaldo jogou e o que o Salah jogou, mano. Até o Salah merecia mais que o Modric, mano. Tá maluco. Família, ele terminou empatado em 3x3, né? É, infelizmente. Mas tá bom, né? Conta de competição mesmo. Foi engraçado. Família, se vocês gostaram do vídeo, já vou pedir pra vocês pra deixar o like. Cariosamente, deixar um bastante like. O Basti tá chorando pra vocês deixarem o like aí, ó. Chora aí, Basti. A Laila tá chorando, pô. Tá chorando pra vocês deixarem o like. Bom, Família, deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Isso aí, Família. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!